É, é, mas tá faltando uma coisinha É o nosso primeiro beijo Com certeza, tá faltando, vamos lá Olha ali, Alequina, que estranho Fudizinho, eles estão quase se beijando É Foi tão legal, né? Ai, é verdade Nós sempre temos os melhores programas românticos Vai ser aquele milkshake de chocolate que a gente dividiu Ah, é verdade, tava uma delícia mesmo Mas você tomou tudo Você tá tão lindo Você sabe me enganar tão bem Não, não é mentira Mas você também é muito linda, você sabe disso E o melhor, eu amo você Ai, eu também te amo Esse cabelo tá lindo, você fez alguma coisa? Ai, eu ainda tenho Que bom que você tem Ah, Alequina, eu tava com saudade de passar um tempinho assim só com você, sabe? Eu também, Fudizinho Sem ninguém pra atrapalhar, sem ninguém ir lá E a Joaquina tá num lugarzinho dela, né? É, verdade Não quero nos atrapalhar, mas... É, eu tava com muita saudade também De nossos momentos Seu cabelo tá tão cheiroso, Fudizinho Ai, obrigada, Alequina E o seu também Cheiroso O menino tá ruim Eu vou falar com ele Ora, ora, o que temos aqui? O que aconteceu, Rapina? Ai, o que foi, gente? Ai, o que foi, gente? Você tá com raivinha, é? Não, eu estou chateada Por quê? Qual o motivo? Porque todo mundo nessa casa tem alguém pra ficar de casalzinho E eu não Eu sou eu que não É, eu acho que não é só você Mas isso é outra história Ah, mas enfim Você acredita que agora mesmo eu acabei de ver o Vini com a Lua Abraçadinhos, ele fazendo cafuna na cabeça dela e tudo Eu acredito, porque pra mim isso é normal Eles são um casal Acorda, garota Ele nunca vai gostar de você Sabe por quê? Porque ele é um bonzinho Ele não é um vilão como nós Afinal de contas, só vilões se relacionam com vilões Olha pra mim, eu sou um cara perfeito pra alguém E a Bia nunca quis nada comigo Porque ela não é uma vilã Só se o Vini Buggy fosse um vilão Aí ele gostaria de você Eu acho Ai, gente, você me deu uma ideia presente Muito obrigada, gente É, eu sou muito inteligente Mas qual foi a ideia que eu dei mesmo, hein? Ah Ai, que é isso? Que é isso o quê? Um tepão aqui Já tava pesando sua cabeça Sai, vem Ai, eu vou sair Não aguento mais Tchau Tchau, meu amorado Eu hein Tá dando certo Deixa eu ver o que eu vou fazer Deixa eu ver Oi, Vini Buggy Tudo bem? Vini Buggy? Aqui é o Bad Buggy Bad Buggy? Eu gostei esse nome O seu é Rapina, não é? Isso, isso é o mesmo Eu também adoro o seu nome Rapaz Você é bem bonita, hein? Ah, eu sei, obrigada Que tal a gente dar uma voltinha por aí? Claro, vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos lá, vamos dar uma voltinha Vai ser muito legal Oi, é a Rapina com o Vini Você não tem jeito mesmo Vini, não Bad Buggy Ah, entendi Bad Buggy Eu vou estar sabendo disso, tá? E Rapina Você não tem jeito mesmo, né? Uma ladra de namorados Isso é incrível Ladra de namorados Você não supera nunca, né? E você? Como é que você troca a lua Pra ficar com essa cabelo de algodão doce? Como é? Como é o nome dela? Cabelo de algodão doce Cabelo de algodão doce Com essa voz de criança Que é lindo Olha, quer saber? Eu A gente acha que tô demais Vem, Rapina Eu concordo Você limpe sua boca pra falar da Rapina Minha boca tá muito Limpe ela Antes de falar da Rapina Vamos Rapaz Ai, Bad Buggy Tá muito divertido esse passeio com você Tá mesmo Mas eu tô ficando bem cansada, sabe? É, até que deu uma canseirinha também Eu acho que a gente podia, sei lá E dar uma volta de carro É mais divertido Não cansa Ótima ideia Agora sabe o que eu tava pensando? Hum Esses vilões daqui são muito bobões, hein? Ai, eu concordo É, a gente pode se juntar E sermos os maiores vilões de todos Sim, o maior casal de todos os tempos Ai, isso aí a gente já é É verdade Ai, vamos Vamos lá Ai, abrindo a porta pra mim Obrigada Bad Buggy Mas o que está acontecendo? O Vinnie Buggy e a Rapina O Vinnie Buggy abriu o carro pra Rapina Isso tá muito estranho Isso tá muito estranho Lady Joker, eu quero contar uma coisa Eu acredito que o Vinnie fez isso comigo Você está espumando de raiva O que é que tá acontecendo? Nossa, tem torta Aonde? Tá na geladeira? Não é torta Isso é espuma Sei lá o que é isso O Vinnie fez isso comigo O Vinnie? O Vinnie? Ele apareceu aqui com a Rapina Todos assim de mãos dadas Pareciam dois namorados E aí eu comecei a falar pra Rapina Não que a gente já sabe, né? Que ela é uma ladra de namorados e tudo mais Não, não, não Aí ele achou ruim e tacou isso no meu rosto Tem certeza mesmo que era o Vinnie Buggy? Sim Eu tenho certeza também Porque eu vi o Vinnie Buggy abrindo a porta do carro pra Rapina entrar Rapina Ele estava todo esquisito, com o olho bem fundo assim Bem horroroso Ele estava parecendo que não dorme há 50 dias Olha só, isso tá muito estranho, hein? Coringa, você é amigo da lua Você vai lá e avisa Eu vou tomar o banho Gente, tem alguma coisa errada Certeza que a Rapina está aprontando alguma Preciso contar pra Arlequina Sei não, hein? Legitinho que eu vou te ajudar Arlequina, ainda bem que eu te achei Eu já estava indo te procurar Eu preciso contar uma coisa muito importante Olha só, o Joker me contou que viu uma coisa bem suspeita Que envolve a Rapina e o Vinnie Buggy A Rapina e o Vinnie Buggy? Olha, ele falou que o Vinnie Buggy está todo estranho Abrindo a porta pra Rapina Ele também está de mãos dadas com a Rapina Trolou a minha irmã Como assim? O que o Vinnie Buggy não perderia tempo fazendo isso Eu acho que é coisa da Rapina E eu acho que a lua não deve estar sabendo disso Será que ela deu alguma porção pro Vinnie? Pode ter sido alguma coisa do tipo Melhor a gente ajudar, né? É, vamos Vamos Sim Ai, Vinnie, sabe o que está faltando agora pra gente se tornar o casal perfeito? Não sei, Rapina Eu pensei que a gente já era É, é Mas está faltando uma coisinha Uma coisa É o nosso primeiro beijo Uau Com certeza está faltando Vamos lá Olha ali, Alequina Que estranho Fudizinho Eles estão quase se beijando Sim Calma, calma Eu tenho que tirar o boné pra dar esse beijo Não, 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 não Calma, calma Pode deixar que eu agito Eu poderia ter que ir lá do rapina Não, não, não Não preciso Fudizinho, olha que estranho Ela não está deixando ele tirar o boné Fudizinho Só pode ser o boné Nós temos que ir lá com muita cautela agora Fudizinho Vamos lá, vamos lá Fiz que eu tapar É, Vinnie Buggy Roringa Foi isso, Coringa O que você está fazendo aqui? Caramba, eu vi o ventério Essa voz da rapina Essa voz fina dela Você estava quase beijando a rapina Quase o que? Beijando assim Ah, Coringa Só se for um pesadelo O que você está falando? Eu não lembro de nada Não, não, é pesadelo Sabe aquele boné ali, ó Se você colocar aquilo ali, ó Aquele boné na cabeça Você vira um vilão Pois é, estava muito mais legal Que se apaixona pela rapina Nossa, Coringa Você me salvou Dois feitiços em um lugar só Ok, você é um vilão Tudo bem Mas ainda se apaixonar pela rapina Não é mudar, né rapina? É, isso aí Ai, ai, ai Olha, vocês estão Um chatão É melhor fazer alguma coisa com isso É melhor jogar isso fora Vamos embora, vamos embora Vamos, mas se ela pegar Tchau 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 Tchau